Eu gostaria de passar pelas mãos da professora Raquel, essa pequena lembrança, e aproveitar e agradecer por ter aceito o convite de estar aqui, um prazer muito grande. É interessante, nunca pensava estar vendo a Raquel hoje entregando como pastora, a gente conhece tantos anos, né, das crianças, né, e é um prazer muito grande. Obrigada. Muito obrigada, irmãos. Deus possa refletir muito mais na vida espalhada de vocês, amém? Aleluia!